Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Já gastei bem os cinco frascos de moá Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa E o colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre dona seis Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com falta a cabeça Saudade sempre dona seis Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na minha flora Chovendo na minha voce Quem tá solteiro em Alagoas Quem tá solteiro em Piranha Joga a mão em cima Com saudade da manhã dos meninos Chovendo na minha voce Calma, deixa eu respirar um pouco O quê? Nós somos dois outros E a gente vem a sacana de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calma suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é... Alagoas, joga a mão e diz E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Preciso aprender a falar do amor Pra receber um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Preciso aprender a falar um pouco Pra receber um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois outros E olha a gente vem a sacana de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calma suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê... Eu quero uns copos lá em cima de Alagoas Cê vem! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Pra quebrar de novo E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo E agora como eu fico nessa casa Que era tu Que era tu Que é! Em cima da moto Daquele pau Vai maestro! Covardia da sua parte Como é que cê teve coragem? Quando eu vi Não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar Alagoas Eu tenho como provar Tiro pra do chão Que era tu Que era tu Que era tu Em cima da moto Em cima da moto Vai maestro Em cima da moto Vai maestro Joga a mão em cima Sim Joga a mãozinha Pra cima Todo mundo Bate na palma 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 Covardia da sua parte Como é que cê teve coragem? Quando eu vi Não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Quero saber se tem mulher solteira Aqui em Alagoas Joga a mão em cima E tira o pé do chão Diz Que era tu Que era tu Em cima da moto Daquele pau Em cima da moto Daquele pau Que era tu Em cima da moto Que era tu Em cima da moto Daquele pau Em cima da moto Daquele pau Exame das Gul Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Diz! Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro Nesse cigarro e desse Quem vai voltar pra casa bêbado? Joga as tuas mãos em cima Se comigo vem! Oh Rita! Volta a desgravada Volta a vida que eu perdoo a facada Oh Rita! Não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita! Volta a desgravada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita! Não me deixa Eu quero as tuas mãos em cima Assim comigo! Joga a mãozinha pra cima A sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Diz! Diz! Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro Cachaceiras e cachaceiras Os copos lá em cima Os copos lá em cima Os copos lá em cima Comigo assim, bebê Oh Rita! Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita! Não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita! Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta a Rita que eu perdoo a queixa Que aqui é fã do pai das crianças Faz muito barulho assim, ela gosta Oh! Lê, 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 lê Boa noite, gente! Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca! Cabeça Branca é um cidadão de pé Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as ovinhas E patrocina o churrasco em alto mar A mulherada de corpo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patruleta Quem vê de longe Eu quero as duas mãos em cima Pro lado e pro outro Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque não via na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque não via na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Alagoas! Você é mais um do pai das crianças ao vivo aqui! Aô! Saudade da mãe das crianças Alagoas! E a mulherada de corpo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patruleta Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque não via na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque não via na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Boa noite, pera! DG! Batidão e estrona Chama frio, frio, frio Se é mais um do DG hit Quem gostou faz barulho Muito barulho é Lagoas Se é a casa de madrugada Hoje eu estou lá Mas o dono da cidade Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Enche o copo, enche o copo, enche o copo Fica aqui comigo, aqui do lado Dá ele aqui, dá ele aqui, dá ele aqui, Jânio Fica aqui, fica aqui Levanta o copo quem vai voltar pra casa bêbada hoje, levanta o copo Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei depois e zaziei Não, não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar se essa noite Se essa noite eu te ligar Vocês, se acaso de madrugada Chega 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 Volta pra mim Vai criar o fim Vai criar o fim Dizendo ainda te amo Lindo Alguém sabe que eu te perdi Que eu tô em piranha Que eu tô em piranha Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei depois e zaziei Não, não tive coragem Tô vendo sempre que... Marília! Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chega Alguém volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Aquearam-me Mais um coração pra mim Piranha Zalagos Coisa linda Quero saber se tem uma mulher Pra dançar comigo aqui hoje Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Cachaceiros e cachaceiras Os copos lá em cima Os copos lá em cima Se acaso de madrugada O que é? Se a noite eu te ligar Aquearam-me Diz Aquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram-me Chegaram com falta pra mim Aquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É quem sabe que eu te perdi Aquearam-me 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 Joguei as nossas fotos na lixeira Quem gostou faz barulho viranhas Boa noite, gente Eu quero dizer que a gente vai beber muito até de manhã hoje Debrucei no balcão Parcialmente Alcoolizado Descansei o meu coração Apanhando ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afocando no show A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Enche o corpo, enche o corpo, enche o corpo, enche o corpo, enche o corpo e diz Com o seu HB20, 2012 e 15 Completão com a condição da indireção Pertulício e triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com o seu HB20, 2012 e 15 Completão com a condição da indireção Pertulício e triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Pedindo pro garçom completar Me afocando no show A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salva Com o seu HB20, 2012 e 15 Completão com a condição da indireção Pertulício e triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com o seu HB20, 2012 e 15 Completão com a condição da indireção Pertulício e triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com o seu HB20, 2012 e 15 Com o seu HB20, 2012 e 15 Completão com a condição da indireção Pertulício e triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Você acha mesmo que pra vida tudo eu quero só você Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa O quê? Você tá certa se você acha que vai me ganhar com esse corpo Acertou de novo e se imaginou que eu ia pôr minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Você acha mesmo que pra vida tudo eu quero só você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de uma mexada no meu coração Acertou na mosca, moça Você acha mesmo que pra vida tudo eu quero só você Acertou na mosca, bebê Eu só que bater de uma mexada no meu coração Acertou na mosca, bebê Te riu na mosca, bebê Te riu, Gustavo Lima Comigo assim, 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 vem E se imaginou que eu ia pôr minha saudade Você acha mesmo que pra vida tudo eu quero só você Você tinha razão Você tinha razão Você acha mesmo que pra vida tudo eu quero só você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de uma mexada no meu coração Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, bebê Você acha mesmo que pra vida tudo eu quero só você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de uma mexada no meu coração Acertou na mosca, bebê Você acha mesmo que pra vida tudo eu quero só você Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não esqueço Se eu bebe, liga e vou bater no seu portão Joga o copo em cima, canta comigo, bem alto assim Bebe, piranhas Se eu fosse um super-herói E o meu super-poder é correr atrás de quem só pega a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaína E o meu super-herói E o meu super-herói É correr atrás de quem só pega a minha vida É que piranhas É que piranhas é minha vida Quem tá solteiro, joga a mão em cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma Mas eu não, eu não, eu não, eu não esqueço Se eu bebe, liga e vou bater no seu portão Cachaceiros e cachaceiros comigo, diz Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaína E o meu super-poder é correr atrás de quem só pega a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaína A galera de piranhas joga a mão em cima e tira o pé do chão Pula! 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 Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaína E o meu super-poder é correr atrás de quem só pega a minha vida A Alagoas é minha vida Tem que respeitar, hein? Tem que respeitar que até hoje, até eu vou beber hoje O nome da Leste Eu vim agracudo Eu vou fumar em seu coração de pedra Vocês! Tô mal Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Ceda de ar me deu forma de pôs Comprei casa e enxofar pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar mal O trabalho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem Quando chega a luz A luz tá pra contar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Diz comigo Se o bicho Se o bicho não matar Saudade Alagoas Alagoas Se eu virar Se eu virar Se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo Tomar com cachaça Se eu virar Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda toda Se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo Tomar com cachaça Se o bicho não matar Vem ser a minha semana Meu fim de semana E o meu feriado Se fica dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão assim todo mundo Que a vida não mata Mesmo ela nos centros ou tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando meu dia Alagoas Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco marreto Naquela parte que diz Eu te amo, te amo Flaminguistas Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Joga a mão em cima Pro lado e pro outro Vem, 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 vem Você é mais uma do Tchê Ritê Você é mais uma do Tchê Ritê Você é mais uma do Tchê Ritê Ela quer voltar Me pede o perdão Meu coração Meu coração não vai ser prego Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser uma pele Sempre batendo e Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede Na parede Pra você ser uma pele Sempre batendo e Assim você acaba Essa é mais uma do Tchê Ritê Se for pra mal tratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgredou Já me despedaçou Uma parte Eu já acolher Outra nem Só quem já foi Põe vai cantar Comigo em alto Meu coração não vai ser prego O quê? Sempre batendo e Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser uma pele Sempre batendo e Sempre batendo e Essa é mais uma do Tchê Ritê Assim você Quem tá curtindo o show do pai das crianças Joga as tuas mãos em cima e faz barulho Quero agradecer do fundo do meu coração Meu prefeito Thiago Freitas Primeira-Dama Leilani Freitas Vice-Prefeito Zé Vicente Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas Melina Freitas Deputado estadual Inácio Loyola Secretário de Finanças Igor Ferro CDR Entretenimento Muito obrigado do fundo do meu coração Tá quase ficando uma louca Meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando uma louca Tá quase ficando uma louca Com Paranóia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não veio aqui me ver Eu preciso muito te dizer o que Eu tô pra puta Com a puta Com a puta saudade de você Essa é mais uma do Jerry Esse é mais uma do Jerry Nome dela eu amava porra nenhuma Alagoa Só que já teve um ex aqui Que não amou porra nenhuma Joga a mão em cima assim Diz Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí Te amou na sua boca Era a frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Diz Amava porra nenhuma Não é que isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amava Amava Não é que isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amava Amava porra nenhuma Não é que isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amava Amava porra nenhuma Não é que isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amava Com o motoboy do delivery Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora, já deve tá indo desvi Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã, anime Adorei a ponta a pata O fome apertou, disse que tinha pedido Pelo aplicativo que sobrou Deu pro entregador Com o motoboy do delivery Traiu eu, ela pediu comida O motoboy também comeu Aí do meu, ela pediu comida O motoboy do delivery Ela pediu comida Também comeu Com o motoboy do delivery Ela pediu comida Joga a mãozinha em cima assim É o que irrite o safadão Eu tô vivendo na putaria Só soca, só soca, só soca Quem tá solteiro aqui essa noite Joga meu em cima e faz muito barulho Tentei namorar, tentei me apegar, tentei me mover Pra quê, pra quê, pra quê Abandonei, azulei Eu vou mais pra lá, mozinho Pra cá, eu querendo viver Pra quê, pra quê, pra quê Abandonei, azulei É conselho de amigo que eu tô dando E eu tô vivendo na putaria Só só, só só a calinha na namararia Eu tô vivendo na putaria Só só, só a calinha na namararia Só só, só a calinha na namararia Galera de Paula Afonso Só só a calinha na namararia Ó Paula Afonso Deu o meu governo Só só, só a calinha na namararia Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me mover Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu abandonei, eu soli Eu vou mais pra lá, mozinho, pra cá, eu querendo me ver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei, eu soli Aconselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? E eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, Diana, rabada de abim Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, Diana, rabada de abim Sossoca, 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 sossoca Menino de divulgações Menino de divulgações Menino de divulgações Chama, 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 chama E eu tô vivendo na putaria Sossoca, 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 Diana, rabada de abim Sassaca, 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 sassaca de sassaca Da Diabia Tem cabara essa noite ou não tem, Pirão? Joga a mão em cima e tira o pé do chão Os seus pais não me aceitam em casa Já que eu não posso te ter, vou sair pra beber Os meus amigos já estão na malada Vou curtir, vou descer, me abraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou E já foi deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de carro Quem tá solteiro em piranhas Joga a mão em cima e tira o pé do chão E tem cabara essa noite Tem cabara essa noite Tem cabara essa noite E tem cabara essa noite Essa noite, essa noite E tem cabara essa noite Tem cabara essa noite Tem cabara essa noite Quem tá feliz, joga a mão e se me tira o pé no chão é meu E eu vou zoar e beber E levar a mulher a dar lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois parar Hoje tem fala, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, tá bom demais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, o moído vai ser muito bem O prédio vai balançar E a cachaça subir e fazer suzum Não tem hora pra acabar Quem vai voltar pra casa bêbado hoje Joga a mão em cima e tira o pé no chão Pula bebê E eu vou zoar e beber Vou rodar o mamão E levar a mulher a dar lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois saragadá Parará, parará E depois saragadá E depois saragadá E depois saragadá Joga a mão em cima assim Pro lado e pro outro e pira Lê, 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 lê Já lavei o meu carro Regulação Tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade Corintianos Flamenguistas Pula, pula, pula E cacha, me liga, mas vai ser balado Quero curtir com você na madrugada E hoje vai rolar É o tcheirite e você É o tcheirite e você Joga a mão em cima assim Pro lado e pro outro É o dia de você Joga a mão em cima assim Joga a mão em cima assim Vem que vem Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa naminha Ela morava na minha rua Ela andava de musão Do nada venceu na vida E o povo comendo Trabalha com essa naminha Agora tem carro de luxo e o selo Quero ouvir Ai meu Deus Essa novinha Viajo um mês pra Paris E o outro pra Lisseta Como é Ai meu Deus Essa novinha Tchau, tchau Dizem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Donada, venceu na vida E o povo comendo Trabalha com o que? Essa nave Agora tem carro de luxo E o celular Piranhas diz aí Ai meu Deus Viajo um mês pra Paris E outro pra Amistad Como é? Ai meu Deus Essa novinha me olha Como é? Vai encontrar Como é que é? Alguém que você ama E que te faça o que vê E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Bando de cachaceiro que deu Por te amar E vai sentir A toda a diferença Desse alguém Que só Tinha O meu Desgraçado Bebe Teu bebe A viver E dar valor Amor De quem? Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo De alguém E eu Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro De eu Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que te acordava de manhã Só pra dizer Essa aqui a gente bebe Foi bonito Foi Foi intenso Eu vou pra aquele canto ali agora Quero ver Mais sincero Sei que fui capaz Fiz até Você tá chamando Porque quer Te amei Te mostrei Que o meu amor Me doei Me doei Me doei Me doei Me doei Por que? Pediu Vai ter que tomar Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você A mulher A mulher a piraca Aquele abraço Me acordava de manhã Só pra dizer Te amo Te amo Porque Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste Quando a mulher deixa o cara Ele dança agarrado Na garrafa Que mal difícil Pra me tratar assim como um barato Como um ragamundo Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal difícil Pra tu depois me tirar a vida E quer me ver Você ficar lá Já não bastava Do que Deus A Deus Deixou Eu te peço Por Deus O que eu tenho Mas O tom maestro Em vez de você Ficar pensando Nesse Ficar chorando Por ele Levanta o copo E canta com o pai das crianças Pensa em mim Liga pra mim Não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pra ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo e te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Pra ele Pra ele Hoje a faça vai acabar Enche o copo E hoje não tem hora De ir embora Hoje ele vai ficar No momento E essa competição Essa competição por amor civil Pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar Que o tempo você vai se acostumar Nem me machucar Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais Que sentou que não sai Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega Eu quero os copos lá em cima Se diz Você virou saudade Se eu te chamo pro colchão E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados E rola um labirinto Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou essa lagoa Joga a mão e diz Jamais esqueceremos, rainha Queria agradecer pro prefeito Thiago Freitas Primeira-dama Leilani Freitas Vice-prefeito José Vicente Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas Melina Freitas Deputado estadual Inácio Loyola Secretário de Finanças Igor Ferro CDR Entretenimento Eu não vou embora Eu não vou embora Eu Simbora 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 O que? Simbora Simbora Tira o pé do chão Pula 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 Aproveitar que é São João Joga a mão em cima assim Joga a mão em cima assim Olha a quadrilha Olha a quadrilha Olha a quadrilha Olha a cobra Olha a chuva Olha a chuva Tira o pé do chão Tira o pé do chão É quando o pé do chão É quando o vento sacode a cabeleira O olho cego vagueira Procurando por um, por dois, por três, por quatro, por cinco Quando o vento sacode a cabeleira A massa toda vermelha O olho cego vagueira Procurando por um, por dois, por três, por quatro, por cinco Joga a mão em cima assim Chiclete Chiclete Tira o pé do chão Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete Machu, 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 machu Faz a roda, faz a roda, faz a roda Faz a roda, faz a roda Anarie E quando a estrela brilhará na cabeleira Anarie Tive a canção da goiabeira Brisa, lua, no mato, pra cheirar O cometa da guitarra baiana Tantas cores, as caudas do pavão São de batuareques e batucas Tanta luz e gigante coração Como é que é, diz? E tenha fé no azul que tá no ver Que o azul é a cor da alegria O cavalo mambebe sem relevo O galope de olhida da Bahia Olha a quadrilha, olha a quadrilha, 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 quadrilha Anarie 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 E quando a estrela brilhava a cabeleira Na beira Nem te via a canção da goiabeira Brisa, lua, no mato, pra cheirar O cometa da guitarra baiana Tantas cores, as caudas do pavão O sã se batuareques e batucas Quem tá feliz? Tanta luz e gigante coração Tira o pé do chão, olha a coisa, irmão Tenha fé no azul que tá no ver Que o azul é a cor da alegria O cavalo mambe sem relevo O galope de olhida pra Bahia Tenha fé no azul que tá no ver Que o azul é a cor da alegria O cavalo mambe sem relevo O galope de olhida pra Bahia Quem vai ficar até de manhã comigo Joga a mão em cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Te espero para ver se você vem Eu te troco dessa vida por ninguém Porque eu te amo Acontece que na vida a gente tem Que ser feliz e ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor E a semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro Eu só quero amar, só quero amar, só quero amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincera, isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar, vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você ficar, vou pedir pra você Eu te amo, eu te amo O que é a lagoa, também quero muito bem a vocês Vou pedir pra você ficar, vou pedir pra você meu lar Eu te amo, eu te adoro Tira a porra do pé do chão E a semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro Eu só quero amar, só quero amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero você, isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Muito obrigado a todo mundo que veio aqui essa noite Feliz São João, Alagoas Feliz São João 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 Feliz São João